Não temos desculpação física, é aquilo que nos tira as gordurinhas da barriga. O Taekwondo da Escua teve recentemente uma participação na Bélgica. Fomos à Bélgica com 19 atletas e todos os atletas talvez é que não foram avaliados. E nós só conseguimos ir à Bélgica, por um lado, todos os atletas não participaram, mas uma das grandes oportunidades que tivemos. Temos que agradecer à Junta de Péxito da Bélgica, que o mundo disse muito, porque, efetivamente, como participou, deu-nos um informe muito, porque o seu segundo, se calhar, até não iria. Portanto, uma vez mais agradeço aqui ao nosso Presidente, Tonis Arus, pelo facto que o sistema está participando. Muito obrigado em nome do Taekwondo da Escua.